Vem Preto, pode sair Preto, vem Preto, vem aqui, taca o pé na porta e sai, vem Preto, vem, taca lá aí Preto, taca o pé, vem Preto, vem negão, pode vir negão, pode vir, sai, aí, coisa linda, faz ele tomar banho ali, pode parar, para, esse já tomou banho, esse já tomou banho, pai, é mais um, entra nem na água, pai, tem um bom senhor ou bravo? É o bravo, é o bravo, vem Preto, vem, vem Preto, vem, vem Preto, aqui ó, aqui ó, vem, toma banho, vem negão, 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 vai, toma banho negão, vai, toma banho negão, ai, avulha Vai, Preto! Pode ir! Vem aqui, legal! Vem! 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 Vai! Vai! Pode tomar! Depois vai limpar tudo isso aí, viu, Felipe? Não foi eu que fui aqui, mano! Que coisa mais bonita, meu Deus! Tomou no banhinho! Olha! Hoje é sábado, é tipo tomar banho! Né, meu Pedro? Só vendo pra crer, né? É um pássaro preto ou é um pato? Não sei quanto ninguém acredita! Agora ele morreu, hein! Vê dali pra cá que tem uma imagem bonita daquelas primaveras, ó! Tem uma imagem bonita, né? Tem uma imagem bonita, né? Tem uma imagem bonita, né? Não, não. Meu cabecinho é de peça da mãe! Não chegou a cura de lá, vai! Tira ele daí! Olha lá! Vai com ele pensar um pouco, né? Mas não vai querer sair agora, não, Felipe? Não vai querer! Ele gosta que é pra lá e pra cá, né? Deixa eu catar fiões no peitinho! Deixa eu catar fiões no peitinho! Deixa meu peitinho bonitinho! Deixa eu catar fiões! Olha assim! Chega a dormir, né? Negatou, negatou, negatou! Negatou, 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 negatou! Negatou, negatou! Negatou! Vem, Brent! Vem! 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 Olha lá! Vem! 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 Esse aqui não sai quando é que ele tá surto! Vem, Brent! Vem aqui! Vem! Vem! Deixa eu prender aqui lá, assim! Dizem que eu vou prender aqui lá e depois eu vou mostrar pra você! Assim eu vou começar! Vem! Vem, Brent! Vem! Vem, Brent! Vem! Vem, Brent! Vem! 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 Tira ele. Ele não sai, ele não sai. Vem, vem. Passa isso. Vem aqui, bonitinho. Pra chegar lá, eu vou te dar as duas. Vem aqui, bonitinho, ven aqui. Pra chapeões do seu. Quase dois juntos. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí, bonitinho. Bonitinho. Olha o outro. Olha o outro. Ih, tá coisa ali. Ih, sem briga, sem briga. Ai, meu Deus. Quem é quem agora, Si? Não sei. Vem, preto, vem aqui, ó. Entra aqui, entra. Vem, vem. Entra, preto. Entra, preto. Aqui, ó. Vem. Vem, preto, vem, preto. Não sei, você tá filmando eu. Vem, preto. Vem, preto. Vem, preto. Vem, preto, vem, preto. É isso que eu já disse que tava falando. Viu, pau quebrar agora? É, o povo vinha aí meio doido. É o povo vindo brazinho, né? Eu quero aí, outubro, que eu quero trazer umas fêmeas aqui. Aqui é dois marx, né? Tchau.